Cia PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição Ponto ao games, compre agora mesmo o seu gift card ou os seus jogos para todos os tipos de console Link na descrição Caraca família, estamos aqui para mais uma partida de Codemobile Mas mano, começou já a 80, como assim velho? O Cacá está reclamando aqui Pronto, mudei de arma, estou miado demais Se alguém vinha, estou miadaço Minha meta é ganhar R2 Ainda consegui, dois, dois, dois Ah, não dá, não dá, caramba Foi no C ainda, encontrei contigo ainda Tanta pessoa para encontrar, encontrei contigo Boa Foi, tem cara nas costas? Tem, tá bom, tá bom Tem cara nas costas Foi Fazer a coxinha aqui não Aqui não tem vez Tapa, bonito Bonito demais Opa, 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 da cara Opa, foi capa? Como não caiu? Como assim? Viada em certo Ah, não obedece, eu escorreguei aqui Eu escorreguei aqui, juro cara, que eu escorreguei e o negócio não foi Dá para ganhar, estou com 110, estou em segundo Capa, bonito Não, não foi capa não Você está com sniper, né? Não Não, não está com alp não? Não Agora eu estou Agora eu estou Caraca, velho Calma aí, mano Deixa eu matar uma porra Não fui eu, tá? Eu sei Ah, não dá nem para roubar Ah, o cara apareceu do meu lado Eu com alp, velho Aí é sacanagem Boa, cacá Jay, não dei 300 tiros no maluco O maluco não morreu Agora foi Estou de alp, estou de alp Estou Ah, que alp Que alp Lerda Tem uma que é lerda, hein, mano Já era, gente O maluco já vai pegar a faquinha agora Posso, posso Vai Eu tomei o gol Eu tomei, vou pegar a faquinha Eu tomei o gol Caraca, eu tomei a faquinha, velho Eu tomei o gol Eu tomei o gol Não vou deixar o cara pegar, não Eu vou pegar, eu vou pegar MPG, MPG Foi, foi, faquinha, faquinha, faquinha Ah, matou no MPG Não Faquinha, 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 faquinha Vem, vem, vem X1, cacá Vem, x1, cacá Cadê você, velho Mentira Vem, deu um x1, monstro Cadê o cê? Não, mano Nós é mito Nós é mito, galera Na entrada na paretia já tava 80 no placar pros caras Eu não sei porquê Call of Duty Ah, nas costas, é coxinha Ah Zé, coxinha, eu tava ali na base Eu tava ali na base ali no começo ali Por que você não foi pro lado esquerdo ali pra tirar um, como que é? Esgrima, que os caras falam Que tem na Olimpíada, esgrima Tira uma doelada de esgrima ali Vi Eu não sei como que fala É esgrima, é esgrima, não é? Tuxê lá Acho que é Ah, acho que é esgrima Não sei, galera Não, matadoria, eu botei muita força nela Nossa, velho A hora que eu fui tacar faquinha no cara Adivinha, RPG lá no fundo Brum, no imenso Eu tinha ganhado Gente, velho Na morada, ele foi encerrado Olha aí O gente tem 90 e 90 Não, mas foi muito top, cara Eu no final ali, velho Você tinha que ver o jeito que eu matei o cara no RPG Vamos mais uma Vamos mais uma Será que nós chama A galerinha aí? Vamos ver se ganha em pé Não tem ninguém aqui Deixa eu montar o vão Deixa eu montar o vão O morcegão Não, ninguém quis vir Vamos embora Vamos nós mesmo Nossa, já Já encontrou É porque tá no meio da partida Será? Eu também acho Será, pai? Vamos lá Tá? Tá Não, não Tá, não Zerado 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 é boa Deu bom Boa Foi um Opa, tem um ali Quem é esse? Não, não é você não Eu pensei que era você Pedro Cocô O nome do cara Não dá nome Ah, merda Comecei mal, hein Comecei mal morrendo duas vezes Bora, bora, bora Vou levar a posse Que eu sou não, velho Caramba, velho Eu vi, eu vi Eu vi você E não vi o cara Mas eu tenho olhos pra você Um, dois, três Declaração de amor Quatro Não Não Ah, cara Preciso treinar mais É possível Tô mal Você viu pra quem você morreu? Não dá, velho Oi, não vi Um, quatro Um, dois, quatro Ah, é O cara é mó estranho Eu não tinha nada que fazer Ele errou Ah, vamos colocar isso não Caralho, ele não morre não Você morreu pra quem? Não Eu Tá nadaço Boa Foi, foi, foi Foi Boa Ai Pedro, de novo Esse Pedro Cocô Tá me matando Da hora, hein É um cocô mesmo Você é chato assim lá longe Pronto Ai Tava miado, hein Tava miado, mano Miadaço Para aqui Tô miado Pedro Cocô De novo Mano Esse cara tá Corrindo comigo Caraca, ele joga aí Ah, rapaziada Tô na Alp Caraca, ela tá na Alp Caraca, cadê o cara Correu mais rápido Que o Zenbolt, velho Cadê ele? Mas é gente, mano Eu preciso de pessoa Pra matar Esse Pedro matou eu Entre os primeiros Não, é eu Primeiro Toma, ele deve tá Entre Ah, tá Aparece alguém Aparece alguém Que eu tô na faca Olha que filha da mãe Tá na RPG Já o Pedro Matou o Dinah Ganhou mais costo Ganhou? Ah, isso é muito vício Cara Tô, jogo muito Jogo muito Caraca, melhor de três Melhor de três Não deu nem Nem pra moiar aqui Pé do frango Você ganhou duas, né? Eu fiquei terceiro Nessa Esse Pedro Cocô Me prejudicou muito É um cocô Nem é eu que faço live Tudo dia disso Eu não faço todo dia Disse não Todo dia Você joga mais aqui, ó Retei o cacá lá, galera O bom de JTZ Retei o cacá Xinga ele lá Pode xingar Não, não faz isso não Pelo amor de Deus No meu vídeo Pode lá xingar Vai lá, todo mundo Fala assim Te odeio, cacá Brincadeira, galera Pô, essa aqui é verdade Vamos lá no coração Não, faz isso não Pelo amor de Deus Não leva pro coração, não Se não vai Nossa, lembra Quando alguém Fazia alguma coisa Comigo na série A galera é em peso, velho É mesmo Fala, ah, tá matando Um boy, vai morrer Tá matando Vai morrer amanhã Churrasquinha, hein Vai ter churrasquinha Com a sua carne Os caras ameaçavam mesmo Na cara dura, velho Normal Gente, é uma história, gente Na vida real, não É, né, né Tem gente que chora pra filme, velho Galera, desculpa Não tá com a webcam Mas futuramente aí Até dezembrão aí Tomara Cancela aí Pra nós conseguir uma Agora achou Achou Demorou, mas achou? Pra conseguir uma webcam nova aí, galera Ou 4k ou pelo menos em 60 Em 30 fps, sei lá Já acessaram a primeira linha da descrição? Já acessaram, galera? 10% de desconto É de sete Brabo Que milagre Eu peguei uma Na pré-partida, Jace Também É, então Aquela hora eu comecei em terceira Entendi Eu acho que já tava rolando Tava, tava rolando Naquela hora Tó que tava Matei um cara Da arada Aqui Peguei ele de novo Não, não Pegou aquele maluco lá Com o nome estranho de novo Tem 2 em mim Como assim? Oh, mas esse 1 aí Ele pavaquiu, hein? Qual o nome? 1, 4 1, 2, 4 Meu Deus O meu travou aqui X na veia X na veia Que isso? Nossa, já tá 90 E eu tô com 10 ainda Essa não vai ser pra mim, não Sai daqui Opa, nós se encontrou, cara Mas na primeira vez Cadê, cadê, cadê Vem Nossa, não matou o cara? Ah, vai merda Vem na veia Nossa, rapaz Vem de quanto cabala É isso que toma É isso que toma, rapaz Foi lá em cima Na janelinha, vem Vem não Vamos virar Vamos virar Boa O Kaká O Kaká me chamou de ruim Vocês tá lembrado aí? Gravou? Ele me chamou de ruim Eu não chamou de ruim Eu falei que você joga mais que eu Falei que você joga mais que eu Nossa, passou no seu orelha esse tiro Mataram você Eu não falei que você é ruim Falei que você joga mais que eu Falou, falou, tá gravado Meu que faço live todo dia Você é horrível Você que faz live todo dia Não Kaká, pelão Tô de sniper, cara Horrível Ai, entendi Essa sniper Ai, nas costas não Ah, nas costas, cara Achei na veia Achei na veia Ai Nas costas, mano Que isso, que é isso Nossa, você, né Você tá na sniper também? Tô Nossa, mentira Mentira, atirei na sua arma Como assim? Não existe isso Não entendi Não Pelo que eu saiba Foi Acredite Essa força vem do Quem me matou X-Naveto O cara tá camperando ali na janela, Kaká Não Agora que eu levo ele Por isso que eu não tô indo pra lá Camperando, velho Se tiver ali dentro, morre Costinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis Me matou É, ele mesmo Só não tem três Não tem três Ai, tem gente na faca Eu também tô na faca, hein, Jay Ih, papai Primeiro um Primeiro Primeiro eu tenho que conseguir um, pelo menos Ah, não O X-Navê ficou terceiro, bobão Bobão, quem foi que eu peguei? Nem sei se era ele Como que o cara não me viu, Kaká? Me explica, ele tá olhando pro mundo da luz É bote É bote, olha lá Só porque eu matei, galera Tá gravando Vai lá, retei, né Estoura a porta lá Não, sei lá Boa, galera Espero que vocês tenham gostado Não teve introdução a esse vídeo Porque foi diferenciado, mano Então deixa aquele like Compartilha com seus amiguzinhos No zap zap No facebook Em qualquer lugar Não sei, Kaká Até dia 15 só que serve esse cupom Não sei se vai ser dia 15 que vai sair esse vídeo Mas isso aí Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se inscreve no canal do Kaká E lembra lá Comenta lá Ruizão, noob É nóis, falou E fui I was standing outside waiting Waiting for you You were always taking time, baby Let's go